Esse é um dos vídeos que as pessoas mais me mandam, cara, perguntando que serpente gigantesca é essa? É uma anaconda? É uma sucuri? E aquele gatinho que tá bem ali, por que aquele gatinho tá de bobeira e não foge? Bom, a explicação é bastante simples. Primeiro, ela não é uma anaconda, não é uma sucuri. Eu quero lembrar que anaconda e sucuri é a mesma cobra, tá? Sucuri é que é o nome que a gente dá no Brasil e no resto da América do Sul e nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Eles chamam de anaconda, mas não é essa cobra aí. E aquele gatinho ali tá de bobeira, por que essa cobra, que é uma Malayopito reticulatus, a maior cobra do mundo. Sinto muito, a galera é fã da anaconda, mas a anaconda não é a maior cobra do mundo, é a Malayopito reticulatus. É essa aí, essa espécie aí. Quer dizer, mas a sucuri é mais pesada, pronto. E a sucuri ganha ela no X1, tá? Mas aquele gatinho tá ali de bobeira, por que essa serpente aí, ela é doméstica, entendeu? Ela é domesticada, ela não invadiu nada ali. É uma serpente de pet, de pet, sacou? Por isso que aquele fofuxo ali, ó, tá ali de boa. Quer dizer, mais ou menos de boa, tá? Eu tenho a certeza absoluta que aquela serpente, se vê-lo, vai fazer janta daquele gatinho sim. Não tenho a menor dúvida disso. Eu conheço o canal dessas pessoas que tem essa serpente. Na verdade são duas, tá? E elas são bonitas pra caraca, né? O nome já fala aí, ó, reticulatus, é relativo a esse couro que ela tem, que é bonito pra caraca. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma dessas de 6 metros. Essa aí parece ter mais de 6 metros. Eu quero lembrar que a maior de todas as Malayopito reticulatus, já medida oficialmente, tinha 7,6 metros pelo Guinness Book. Na natureza, maior que se encontrou foi 6 metros. E sim, dessa serpente aí, essa aí, foi a única oficialmente registrada para caso de óbito e devorado, né? Seres humanos devorados. Três casos, né? O Atiba, são três casos, duas mulheres e um cara oficialmente registrado. Já teve também outros casos de óbito, mas não foram devorados. Porque o cara botou no pescoço, etc. Bom, e o fato é que essa aí, ó, você pode ver que ela é um animal de pet. E o gatinho tá ali de boa, por quê? Porque aquela cobra, ela é dócil. O cara pega e manipula ela todos os dias, alimenta, deixa ela sempre alimentada pra evitar maiores problemas. Porque a cobra, quando tá alimentada mesmo, ela enjoa, ela não vai caçar nada. Mas, se ela tiver sem se alimentar, aquele fofucho, ah, meu irmão, eu não tenho a menor sombra de dúvida que o fofucho viraria a janta assim, ó. E tem mais, não ia dar nem pra tampar o buraco do dente. Porque essa cobra é grande pra caraca, velho. Pode chegar aí a quase 100 quilos, velho. Aquele gatinho ali não é de nada. Então, aquela cobra pode comer até uma pessoa. Bom, já aconteceu, né? Mas, eu quero lembrar que as três pessoas que foram mortas e devoradas pelo malapito reticulatus, eram pessoas de estatura baixa, ok? De sucuri, nunca foi oficialmente registrado. Aí, eu quero lembrar que eu sou especialista em sucuri. Minha especialização é em sucuri. Eu sou biólogo, zoólogo, etólogo, ecólogo, comestrado em comportamento predatório de sucuri. Eu trabalhei com sucuri, eu posso afirmar a você, categoricamente, que eu não tenho a menor sombra de dúvida que uma sucuri seja capaz de matar uma pessoa. Ponto. Ponto. Ok? Ponto. Antes que alguém critique aqui. Mas, não existe nenhum registro oficial que uma sucuri tenha feito isso. Eu não duvido que um ribeirinho, um indígena, já tenha sido devorado, né? Por uma sucuri. Não duvido. Uma criança, não duvido. Mas, oficialmente, não tem. Aí, eu volto a zoar a galera com o caso do dentista, porque sempre vai aparecer um. Mas, e o dentista? Velho, eu não aguento isso, velho. Toda hora, alguém fala do dentista que a sucuri comeu. Uma hora, eu falo que o dentista foi na Amazônia. Outra hora, foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não tem dentista. Quer dizer, tem dentista. Não tem sucuri. Cara, a galera inventa toda hora. Eu acho até que sucuri só vive de dentista. Não é possível. Mas, não. Entendam? Não existe nenhum registro oficial de sucuri que tenha matado e devorado seres humanos. Ah, eu quero lembrar outra coisa. Serpentes, nós não fazemos parte do cardápio desses animais. Significa que se seres humanos deixarem de existir, as serpentes não deixarão de existir. Então, assim, esporadicamente, aconteceu. Assim como, por exemplo, seres humanos deixam de existir. Crocodilos, tubarões não deixam de existir. Eles nem vêm na cidade para comer pessoas. Mas, por exemplo, tem algumas serpentes que se alimentam de roedores. Esses, sim, se deixaram de existir. Aquelas serpentes deixam de existir. Entendeu? Aquilo é o cardápio da serpente. Nós não somos cardápio de serpente. Mas, já aconteceu, de serpentes ter devorado seres humanos e foi essa espécie aí. E, para quem está toda hora me perguntando que bicho é esse, é esse aí. Malaiopito reticulatus. A maior cobra do mundo. E, para quem está toda hora me perguntando que bicho é esse, é esse aí.